Hoje, quinta-feira, 30 de julho, nosso tema será Planejamento, Mercado, Propriedade, Produção e Finanças. Contaremos com a participação de José Sérgio Gabriele, professor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Petrobras, Esther Duvec, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Esther Bermegui, da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. A moderação será feita por mim, Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC. Como aconteceu nas outras sessões desse seminário, o convidado e as duas convidadas farão falas iniciais sobre o tema, cada fala com até 30 minutos. Em seguida, essas três falas iniciais, haverá mais 10 minutos para responder as questões feitas no chat do Zoom e para fazer as considerações finais. A ordem das falas iniciais será a mesma da primeira rodada. Então, nós vamos ouvir primeiro o Gabriele, depois as professoras Esther Duvec e Esther Bermegui. Então, sem mais, eu passo a palavra para o Gabriele, peço que todos mantenham seus microfones fechados. E as questões que quiserem fazer para o Gabriele, para Esther Duvec e Esther Bermegui, eu peço que sejam feitas no chat do Zoom. E, ao final, eu vou selecionar uma ou duas questões para cada um deles responder. Ok? Então, Gabriele, com a palavra. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Rui Falcão, que eu estou vendo aqui na tela. Boa noite, Esther. As duas, Esther. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite de participar desse ciclo, porque eu acho que os dois homenageados, os dois centenários, tanto do Celso Furtado quanto do Florestan, são pessoas que contribuíram de forma significativa para o entendimento do Brasil, para o entendimento dos nossos problemas, e, portanto, merecem ser estudados e merecem ser interpretados à luz do que eles viveram e adaptados, no que for possível, à realidade atual. O que eu vou tentar fazer, diferentemente do que eu vi ontem com o Genuíno e com o José de Seu e o André, é, eu não vou falar sobre o presente, eu não vou falar sobre o Brasil, eu vou tentar falar, escolher alguns temas relacionados ao planejamento, investimentos, desenvolvimento, no trabalho do Furtado, e algumas abordagens que eu acho importante chamar a atenção pontuais no trabalho do Florestan. Portanto, a minha fala vai ser uma fala muito mais teórica do pensamento desses dois pensadores brasileiros, evidentemente que vai implicar numa consequência para a análise do momento brasileiro, mas, nos 30 minutos, eu não vou falar sobre o Brasil atual, eu vou falar mais sobre os modelos e as formas de pensar dos dois autores. O título que eu dei para a minha apresentação é um título um pouco interrogativo. Eu começo perguntando se o planejamento pode mudar o capitalismo. essa, portanto, é uma pergunta inicial. Eu acho que tanto o Furtado quanto o Florestan responderam de formas distintas essa pergunta. Eu não vou fazer uma análise global dessas questões, eu vou escolher alguns temas específicos para analisar o pensamento de Furtado e analisar o pensamento de Florestan. No que se refere a Furtado, eu vou enfatizar o conceito de planejamento, a ação do Estado e as limitações dessa ação do Estado no âmbito de uma sociedade capitalista. Em relação a Florestan, eu vou discutir um pouco o seu conceito de relação entre raça e classe e o efeito que essa questão tem na análise da transição do trabalho escravizado ao trabalho assalariado e, portanto, na expansão do mercado interno e da criação da classe trabalhadora brasileira. Então, eu vou focar nesses dois assuntos de forma particular. Vou começar um pouco situando o contexto em que os dois desenvolveram seus pensamentos. Todos os dois estão fazendo 100 anos, estariam fazendo 100 anos hoje, esse ano, e eles viveram um período muito especial, tanto em termos do capitalismo mundial como no capitalismo brasileiro. Portanto, nós não pudemos entender o pensamento dos dois sem entender o contexto em que eles se situaram, que é o contexto do pós-guerra. Todos eles desenvolveram-se os pensamentos, se formaram enquanto pessoas, se formaram enquanto atividade intelectual, enquanto formuladores, em um contexto que é muito distinto do contexto atual que nós estamos vivendo. Eu citaria alguns elementos importantes nesse contexto que eu acho que são relevantes para entender a lógica e entender as limitações do pensamento do Furtado e do Florestan. Primeiro é a questão da Guerra Fria. O fato de nós termos a Guerra Fria significava a disputa entre o modo de produção socialista realmente existente na União Soviética versus os Estados Unidos, colocava uma presença e um elemento central da discussão entre duas maneiras de organizar a sociedade, onde o papel do Estado era importante em uma, no outro, o papel do Estado também era importante, mas era distinto. Então, o primeiro elemento importante a lembrar na formação do pensamento dos dois é que eles viveram em um momento de Guerra Fria, de disputa entre dois regimes no mundo. O segundo elemento importante é que eles viveram um momento de ascensão da luta de classes, de ascensão da luta dos trabalhadores. Você tem aí as várias revoluções que ocorreram no final da década de 40, início da década de 50 e na década de 60, principalmente na África, que tem uma onda de transformação das sociedades. E esse processo de transformação das sociedades tem um impacto grande sobre o enfrentamento de problemas de pobreza e o problema de desigualdade. O terceiro elemento importante é que os governos e o governo brasileiro também eram governos relativamente em disputa com elementos democráticos importantes, portanto, onde havia, em certo grau, um certo espaço para que as forças sociais que queriam transformar a sociedade tivessem um espaço maior do que tinham antes da Segunda Guerra. Portanto, esse conjunto de questões traduzia-se no caso brasileiro, de forma mais precisa, numa disputa sobre o papel da indústria, sobre o crescimento ou não da indústria como elemento central de um processo de transformação da sociedade, envolvia, particularmente no caso de Furtado, uma concepção sobre desenvolvimento regional muito importante e, portanto, a ideia de que não adianta você ter um desenvolvimento concentrado se você não trata de forma específica as questões das desigualdades regionais e, por trás de tudo isso, existia, portanto, um certo conceito ou uma certa expectativa de que um determinado conjunto da classe dominante brasileira iria promover a industrialização, iria promover a transformação da parte estrutural da sociedade brasileira. O conceito fundamental, portanto, que tem desse período é um conceito de desenvolvimento e o desenvolvimento não é a superação do capitalismo. O desenvolvimento é uma alteração das relações de forma assimétrica, das relações existentes na economia e é uma ação deliberada de aumentar a participação da indústria essencialmente através da ação do Estado. Então, portanto, o conceito de desenvolvimento na sua origem é um conceito que trabalha dentro dos marcos do capitalismo, mas dá ao Estado uma possibilidade de transformar a estrutura produtiva, quebrar limitações estruturais dessa estrutura produtiva e viabilizar uma modificação do processo de crescimento com inclusão e reduzindo a desigualdade. Essa é a ideia central do conceito que está principalmente em Celso Furtado na sua separação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento como um fenômeno específico dos países chamados subdesenvolvidos onde o papel do Estado era fundamental. E o papel do Estado sendo fundamental, o planejamento é inerente a essa atuação. Então, planejamento, desenvolvimento, intervenção do Estado e mudança do parque produtivo e na estrutura produtiva são elementos que são decisões, são vontades transformadas em ações. Portanto, o conceito essencial é possível fazer lá em Furtado não estou dizendo que é correto ou que é errado, mas o conceito em Furtado é um conceito de desenvolvimento para superar o subdesenvolvimento. Não para se transformar necessariamente na mesma forma de organização das sociedades avançadas e das sociedades dominantes. mas alterando essencialmente as relações das nossas sociedades do terceiro mundo, dos subdesenvolvidos, em particular no Brasil. Então, a visão esquemática de Furtado, do modelo de Furtado, eu chamaria a atenção que existem quatro dimensões importantes para entender o pensamento do Furtado. A primeira dimensão é uma herança do Prebsch, ele bebe lá no Prebsch, que é a lógica de que as economias latino-americanas em particular têm uma relação centro-periferia com deterioração permanente, secular dos termos de troca, portanto, há estruturalmente nas relações comerciais uma perda de valor das economias latino-americanas em relação às economias centrais e essa relação assimétrica centro-periferia cria heterogeneidades na estrutura produtiva e impede, portanto, que a indústria nos países subdesenvolvidos seja capaz de endogenamente crescer e se transformar num motor de crescimento. Essa lógica da dominação do centro sobre a periferia é uma lógica que dá espaços, é claramente, é bom lembrar que um dos primeiros trabalhos que o Cesso escreve é sobre a Venezuela, não é sobre o Brasil e na análise dele sobre a Venezuela ele está estudando um país rico do ponto de vista das relações da balança de pagamentos, na época um país exportador de petróleo em grande quantidade e com uma abundância de moeda internacional bastante grande na América Latina e ele chama atenção para os efeitos da doença holandesa e ele chama atenção para os efeitos que isso pode ter sobre a economia venezuelana de forma a dificultar as transformações da economia da Venezuela. Depois ele avança para a análise brasileira e no caso brasileiro ele tem, portanto, o Estado como um elemento planejador fundamental para garantir o crescimento econômico no Brasil. ele experimenta o governo ele é faz elabora o GTDN que é o grupo de desenvolvimento do Nordeste ele monta a Sudene ele faz o plano treinal ele trabalhou no plano de metas ele, portanto, acompanhou o governo JK, o governo João Goulay e o governo Jânio Quadros ele tem, portanto, uma vivência das ações de governo desses períodos em nenhum momento ele propõe rupturas radicais com a forma de organização da sociedade não fala em rompimento da propriedade a não ser em relação ao que ele considera que é um elemento estrutural importante que é a situação das relações de poder no campo pela inexistência da reforma agrária e pelo processo que aconteceu na década de 30 e 40 que não chegou de fato a transformar as relações de trabalho e as relações de produção no campo brasileiro fazendo conviver as cidades o processo de urbanização crescente com um campo atrasado sem modernização mesmo conservadora que vai acontecer depois nesse sentido o furtado portanto acredita que o Estado é capaz de fazer escolhas de que o Estado é capaz de fazer intervenções que sejam distintas da lógica interna da atividade econômica nesse sentido o Estado tem uma certa autonomia das classes sociais nesse sentido o Estado é capaz de formular planos de desenvolvimento de formular objetivos de formular intenções que vão ser segundo a lógica de curto prazo da acumulação privada de capital o furtado tem uma concepção e aí eu vou começar a colocar um ponto que é importante na lógica de furtado e que tem uma relação com a segunda parte que eu quero falar que é sobre Floresta São Fernandes o furtado no livro a formação econômica do Brasil ele tem três capítulos sobre o mercado de trabalho sobre o que qual é a lógica do mercado de trabalho você tem uma economia de trabalho escravizado essa economia de trabalho escravizado ela é uma economia com pouca dinamismo interno a lógica do assalariamento é uma lógica de expansão da renda monetária a renda monetária vai viabilizar uma expansão do mercado doméstico e nesse processo a intervenção do Estado vai se dar se deu tentando branquear a população trabalhadora com a importação de italianos alemães colonos europeus para vir trabalhar nas fazendas de café de São Paulo principalmente e manter os negros como um exército industrial de reserva não econômico porque a exclusão dos negros se dá por razões raciais se dá essencialmente por razões de preconceito se dá fundamentalmente por uma interpretação de atraso mental dos negros teoricamente não cientificamente mas que reflete o racismo embutido nas concepções nossas inclusive da esquerda na época o Furtado tem frases assustadoras quando se lê hoje sobre a questão do negro muito séria muito complicadas de ser interpretada nesse momento mas o fato é que o mercado de trabalho assalariado ele tem limitações a dúvida é o modelo de Furtado trabalha com a ideia de oferta ilimitada de trabalho porém haviam limitações não econômicas nessas relações de trabalhos assalariados que crescem o planejamento no entanto tem quatro objetivos ele precisa atuar no investimento de longo prazo montar tanto a infraestrutura para o capital acumular montar a infraestrutura quanto é necessário que ele trabalhe em pontos críticos da matriz de sumo e produto em pontos críticos da estrutura produtiva e portanto o capital privado não irá fazer isso portanto ele entra complementarmente na lógica do modelo do Furtado na capacidade de criar uma relação intersetorial viável densa que permitisse criar uma certa dinamismo no tempo para viabilizar o crescimento sustentável da economia um segundo objetivo do planejamento é alterar os padrões de consumo é necessário portanto que o Estado entre para viabilizar novas formas de consumo e uma relação mais adequada entre o perfil de consumo e o perfil de produção de uma determinada economia então ajustar a relação entre a estrutura de produção e a estrutura de consumo é também uma função do planejamento uma terceira função do planejamento é regular o comportamento privado ou seja regular as relações de trabalho e regular as relações de acumulação e portanto a intervenção do capital privado nas relações econômicas e por fim o planejamento tem um papel muito importante nas relações internacionais ele tem que gerir a taxa de câmbio tem que gerir a balança de pagamentos e portanto o planejamento é uma porta de entrada e um elemento de ajuste entre os capitais nacionais e os capitais internacionais entre o mercado interno e o mercado externo essas quatro funções do planejamento elas visam essencialmente elas precisam para ser implementadas de escolha de instrumentos de ferramentas para intervir e as escolhas dos instrumentos são escolhas do estado principalmente de quem está executando o plano e a escolha desses instrumentos não é neutra não é tecnocrata ela é uma escolha de instrumentos que também reflete digamos a correlação de forças em um determinado momento na sociedade o outro instrumento extremamente importante para a atuação do planejamento é a estrutura tributária e a estrutura tributária é o coração da relação entre o estado e a acumulação privada na utilização dos excedentes que a acumulação privada tem e portanto atingindo diretamente a lucratividade e portanto atingindo diretamente o coração do interesse privado capitalista da expansão o terceiro elemento é que para fazer isso o estado precisa ter legitimidade seja uma legitimidade político-eleitoral de ser justificado o apoio a ele seja uma legitimidade militar autoritária mas o fato é que o estado precisa ter capacidade política de se impor sobre os diversos setores para poder implementar o uso dos instrumentos e para poder implementar a sua transferência de renda entre as diversas classes sociais e por fim a escolha das prioridades tanto as prioridades em termos de quem vai pagar a conta como prioridades em termos de quem vai receber os benefícios isso também reflete uma relação entre o estado e a sociedade e isso não é uma relação neutra é uma relação que está imbricada nas relações de poder e aí isso coloca as limitações do investimento as limitações do planejamento e as limitações da capacidade que o estado tem de alterar a sociedade primeira dificuldade a distribuição de renda quer dizer dada a distribuição de renda de uma determinada economia ela você pode ou não ter capacidade de alterar as condições econômicas se a distância entre as diversas classes sociais for relativamente pequena se as distâncias forem muito grandes o estado tem mais limitações para fazer fazer implementar qualquer política de alteração das relações de distribuição de renda o segundo elemento é o controle do aparato estatal o aparato estatal é mais ou menos aberto a pressões da sociedade o aparato estatal tem processos de escuta da sociedade mais ou menos democráticos isso não necessariamente é necessariamente vai refletir o interesse das maiorias às vezes e muitas vezes o estado vai agir em função dos interesses de uma minoria particularmente do elemento relevante na sociedade capitalista que é o poder da propriedade a propriedade e o acesso aos ativos a propriedade dos ativos ele é um elemento fundamental na determinação das relações de poder e ao definir as relações de poder o acesso à propriedade a possibilidade de transformar a propriedade e redistribuir a propriedade vai definir o limite e a capacidade do planejamento de alterar as relações econômicas e por fim o planejamento não se faz no vácuo o planejamento se faz num país concreto que tem relações internacionais e aí a balança de pagamento se impõe as relações internacionais comerciais se impõem e você passa a ter também limitações colocadas pelas relações que o país tem com o exterior e portanto o capital internacional versus capital nacional acabam também estabelecendo um conjunto de tensões que condicionam o investimento em última instância portanto para encerrar essa fase Celso Furtado o Furtado tem uma ideia de que é possível transformar porém a sociedade mostrou que as transformações feitas dessa forma são relativamente pequenas porque as forças de limitações da ação do Estado transformar o capitalismo foram muito fortes e dificilmente a gente se conseguiu implementar e o plano trienal não teve grande avanço a Sudene não teve grande avanço o plano de metas não teve grande avanço apesar de tentar apesar de formular grandes ideias de transformação eu vou agora trabalhar um pouco com o elemento racial quer dizer se a formação do mercado assalariado criou essa forma não econômica de exclusão dos negros a sociedade brasileira criou ideologicamente a ideia de que a nossa sociedade é uma sociedade com harmonia racial o Gilberto Freire o Casa Grande e o Senzala estabeleciam uma relação cordial entre o senhor de escravo e o escravo e portanto as relações não eram relações opressoras não eram relações digamos violentas na exploração e no uso do trabalho escravizado o Florestan tem um papel muito importante no desmonte dessa ideologia da harmonia racial ele junto com o próprio Caio Prado também tem um conjunto de contribuições nessa área o Jacal Borender tem uma série de contribuições muito importantes particularmente no livro Escravismo Colonial que mostram que essa questão racial é uma questão muito importante no Brasil e ela é constitutiva da classe trabalhadora brasileira não dava pensar que a classe trabalhadora brasileira é apenas o resultado dos nossos sindicalistas italianos que vieram para cá organizar os sindicatos a nossa classe trabalhadora é resultado da luta dos trabalhadores escravizados dos diversos mecanismos de reação que esse trabalho não assalariado não capitalista portanto no sentido clássico do termo teve e isso marcou até hoje a nossa sociedade e até hoje a nossa sociedade não conseguiu de fato superar a herança do escravismo então o Florestan tem um papel muito importante na desmistificação desse caráter harmonioso da escravidão brasileira mas ele tem a herança da visão ortodoxa marxista na análise e isso é um problema na interpretação da questão racial por exemplo ele eu vou aqui citar Florestan o que eu vou dizer agora são citações de Florestan o protesto do negro só teria força e legitimidade se articulado com a questão de classe ou seja raça e classe está em última instância em termos de processo de transformação da sociedade dependente da classe isso é verdade ou não esse é um ponto importante porque isso quase que tira a subjetividade do trabalhador negro há outras frases que eu vou dizer que mostram essa bancocêntrica essa visão bancocêntrica que está embutida nessa visão do Florestan mas que também está no Céu Furtado mas também está no Caio Prado está menos no Jacob o Jacob tem menos essa visão então ele coloca que somente com o avanço das relações assalariadas portanto somente com o avanço da industrialização somente com o avanço do capitalismo brasileiro a luta dos negros pela emancipação contra a escravidão tinha sentido as lutas quilombolas por exemplo que não são lutas para acabar com a relação assalariada mas são lutas para resgatar ancestralidades e para resgatar relações tradicionais não teriam muito sentido as lutas de emancipação negra que não sejam para acabar com a relação assalariada não teriam muito sentido então a força racial só teria sentido se tivesse embutido na lógica da luta de classe clássica entre o capital e o trabalho o Florestan o Florestan eu vou de novo citar ele explicitamente diz na sociedade brasileira as categorias raciais não contém em si e por si mesmas uma potencialidade revolucionária e mais ainda o Florestan diz e aí olhem a brancocêntrica visão de Florestan mesmo rompendo com a lógica da harmonia racial brasileira ele diz assim citando ao se reeducar ao se reeducar para o sistema de trabalho livre o negro repudia sua herança cultural rústica e o ônus que ela envolvia vence hábitos avaliações e comportamentos pré-capitalistas ou anticapitalistas e descobre uma posição que univela material e socialmente ao branco o que é oferecido por sua ocupação e por sua transformação em assalariado a lógica não é que há uma luta contra a opressão que não é a opressão do salário mas uma opressão que tem dimensões não econômicas essa luta não é segundo a visão revolucionária ela só se torna revolucionária se ela se transformar numa luta de brancos ou numa luta de brancos no caso de dominantes como trabalhadores ou numa luta contra o capital então a lógica revolucionária exclui uma grande parte dos trabalhadores brasileiros nessa concepção esse trabalho portanto coloca para encerrar uma questão quer dizer se do ponto de vista do planejamento a visão de superação do subdesenvolvimento pela ação do Estado não rompe com as relações de poder entre as classes dominantes a visão de luta de classes só assalariada no Brasil excluindo a grande parte dos trabalhadores brasileiros que são negros e fora do sistema assalariado também não viabiliza a transformação revolucionária portanto as contribuições de Florestan e de Florestan tem limites que são impostos pela relação capitalista que nós vivemos desculpe ter sido mais teórico do que prático para Bahia e para o Brasil mas eu acho que é importante fazer essa discussão desses conceitos porque todos eles estão relacionados com a vida atual todos eles estão relacionados com caminhos para transformar o Brasil muito obrigado Obrigado Gabrieli já passo a palavra sem mais delongas para Esther do Vec Obrigada Walter Obrigada também Gabrieli pela aula acho que foi super muito importante o que você falou eu caí uma hora perdi uma parte da sua fala mas eu acho que eu peguei todas as suas conclusões principais perdi no meio quando estava uma parte quando estava falando de ser escutado dos quatro pontos principais mas acho que deu para ouvir toda a sua fala e eu ao contrário estava pensando em trazê-los para hoje e acho que no fundo vai ser muito assim não foi super complementar com o que você falou e vou dialogar um pouco com algumas coisas que você trouxe e eu estava menos olhando eles menos com um olhar crítico que eu concordo com vários pontos que você trouxe mas mais pela força pelo lado deles de transformação como isso se aplica também agora concordo que as limitações deles também são postas agora e você também não pode trazê-los de forma crítica para hoje mas por outro lado várias das questões que eles apontavam infelizmente parecem estar agudizadas nesse momento isso é uma coisa muito e eu achei interessante você trazer justamente mostrando que eles são frutos de um contexto social histórico daquele contexto pós-guerra que quando os dois estão meio que se formando do ponto de vista acadêmico e depois político e depois não simultaneamente político obviamente é interessante porque eu acho que a gente está vivendo um momento que tem relação com aquele momento então eu acho que isso reforça um pouco algumas das coisas que eles traziam ali e claro com todas com já algumas das de ressalvas que a gente tem que fazer então eu queria agradecer realmente o convite porque eu enfim já tem tempo que eu não leio os clássicos é uma falha eu acho que a gente tem que sempre reler os clássicos eu acho que esse convite que o Walter me fez me fez reler algumas coisas e foi muito bom até algumas coisas que você passa e fala nossa eu tinha esquecido que essas pessoas tinham dito isso e esse ano que os dois teriam pariu 100 anos foi o ano também da morte do Lessa que foi com quem eu estudei esses autores eu tive aula com o Lessa de intérprete do Brasil e realmente parece ser uma coisa muito forte de pensar que o Lessa morreu no ano que os dois completariam 100 anos que é mais um desses que fazia essa fazia questão de ser um intérprete do Brasil e eu acho que falta hoje muito pessoas que tenham essa formação inclusive não era nem o tema daqui mas eu já em outro debate eu comentei isso como a formação acadêmica hoje não é nem a formação acadêmica a exigência acadêmica hoje quase que nos impede de ser intérprete do Brasil a gente não tem mais o tempo necessário para fazer reflexões amplas que nos permitem repensar o Brasil e conseguir como os dois fizeram com todas as com toda a sua genialidade e as limitações específicas da época pensar teorias alternativas para interpretar o Brasil é uma coisa que hoje em dia a gente infelizmente muitas vezes a gente tende a reproduzir coisas de fora e a gente está com pouca capacidade de um pensamento crítico e principalmente um pensamento criativo e aí eu acho que tem uma combinação de fatores mas eu acho que a forma como a academia mundial não só brasileira obviamente mas que a academia brasileira acaba refletindo ela prioriza certos tipos de avaliação ela acaba dificultando essa reflexão mais profunda e a gente falta muito isso e a outra coisa também que é muito claro nos dois é um grau de como posso dizer de faltou a palavra agora mas de interdisciplinaridade nenhum dos dois era um só sociólogo ou só economista e aí bom no caso do Celso Portado nem economista de formação primária ele era porque nem existia o curso de economia no Brasil quando ele se formou eu estava lendo uma entrevista dele justamente ele dizendo isso e que ele chegou na economia pela história e é interessante porque justamente ele chega na economia pela história porque ele percebe a relevância da economia para entender a história mas por outro lado ele também sabe a importância da história para se entender a economia e obviamente toda a questão das ciências sociais no geral então acho que a gente tem hoje em dia cada vez mais as pessoas tendendo a se especializar tendendo a ficar fechados nas suas caixinhas e a gente perdeu essa capacidade a gente tem pouquíssimos hoje intérpretes do Brasil a gente tem alguns mas a gente não tem uma geração como foi a geração deles que realmente estava ali tentando interpretar o Brasil com todas as suas falhas mas também com todos os seus méritos e justamente eu acho que e é muito importante a gente ser capaz de retomar porque acho que a gente está num momento crítico e por isso eu mencionei justamente essa ideia de que a gente na minha visão a gente está num misto de entreguerras com pós-guerra uma situação meio complicada porque a gente está ao mesmo tempo num período de entreguerras ali em disputa hegemônica uma disputa tecnológica uma série de coisas que estão acontecendo uma situação parecida com aquele período que os dois estudaram também da economia brasileira por outro lado a gente também está vivendo uma pandemia que é impossível a gente não trazer para o momento atual da pandemia que está colocando o mundo inteiro de repensar os seus modelos de desenvolvimento que é mais próximo no fundo ao período do pós-guerra que é justamente esse período que os dois estão escrevendo estão pensando estão refletindo que é o momento que o mundo inteiro para para repensar o seu modelo de desenvolvimento a gente não sabe para onde vai talvez possivelmente infelizmente Muita calma nesse instante Muita calma é provável que a Esther tenha caído vamos esperar um minutinho que ela vai reconectar para quem está assistindo pelo YouTube provavelmente a Esther do Vec que estava fazendo a exposição ela caiu ela deve estar voltando agora assim que ela voltar ela retoma a exposição eu consegui voltar você está me ouvindo? estamos mas você está meio estranha você está deitada pronto agora ficou normal perfeito não tudo bem é porque eu estava no a internet da casa está caindo e aí acho que duas vezes eu caí ela volta depois eu vou ficar no celular porque aí talvez tenha a chance de não cair no meio da minha fala então acho que eu só estava retomando justamente que a gente está vivendo um momento em que a economia mundial está a gente por conta da pandemia a pandemia trouxe uma necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento mundial e acho que enfim uma coisa que eu tenho falado em todas as reuniões em todas as que eu participo mas que para mim foi muito chocante foi aquele editorial do Financial Times lá de 3 de abril em que justamente o Financial Times que enfim acho que ninguém não é nenhum nenhum jornal comunista ou um jornal de esquerda que fala que a pandemia expôs a fragilidade do contrato social e aí justamente acho que o ponto que eu estava mais fortemente é que naquele momento ali obviamente do pós-guerra a gente tinha um momento de bipolaridade onde você tinha um sistema alternativo muito claro e que colocava alguns limites ou pelo menos exigia que o capitalismo se repensasse e eles estão vivendo aquele momento onde o capitalismo se repensa minimamente e tenta diminuir um pouco o seu potencial gerador de desigualdade ou pelo menos tenta criar elementos para reduzir esse potencial gerador de desigualdade e é claro que isso não foi para todos os países do mundo isso foi para alguns países do mundo e no fundo aquele momento ali onde se pensava e o Celso Portado está na Cepal e está escrevendo no momento que você acreditava que o mundo inteiro se beneficiaria daquela nova visão que o mundo inteiro se beneficiaria de um apoio americano norte-americano para a reconstrução e de formação de uma sociedade mais justa a gente viu a gente obviamente sabe que isso não foi para todos e que a gente não se beneficiou dessa mesma forma que os países como o da Europa por exemplo no seu formato de reconstrução combinado com o estado de bem-estar social e com redução efetiva de desigualdade nesse país aqui a gente sabe que no Brasil isso não aconteceu e aí os dois tanto Celso Portado quanto Florestan e Florestan participou ativamente na Assembleia Constituinte os dois viveram ali o período de uma tentativa de construção no Brasil de uma nova pelo menos de pensar uma nova ordem e aí por que eu trago para a Constituição porque para mim a gente hoje no Brasil está vivendo justamente se por um lado a pandemia expôs a fragilidade de contrato social a gente estava no Brasil num momento de um grande conflito distributivo e de um questionamento por parte da elite desse pacto social da Constituição então por isso eu queria voltar nesse ponto porque para mim os dois são muito importantes para a gente entender por que que o pacto social brasileiro que foi pensado ali na Constituição onde vinha de um processo de redemocratização em que os dois foram muito ativos tanto o Celso Furtado quanto o Florestan em a gente tentar construir no Brasil uma sociedade diferente mais próxima dessa sociedade do pós-guerra na europeia de uma sociedade capitalista que tivesse por mais que o Florestan obviamente pensava em outras soluções que não fossem necessariamente capitalistas mas dentro da sociedade capitalista ele também assim como o Celso Furtado imaginava que a gente poderia tentar transformar a nossa sociedade brasileira numa sociedade que fosse menos desigual e aí a gente sabe que as desigualdades no Brasil que os dois ressaltaram mesmo com os pontos que o Gabriel já levantou os dois mostraram que as desigualdades no Brasil hoje não são só de renda são desigualdades em diversas naturezas desigualdades raciais sem dúvida nenhuma desigualdades regionais desigualdades de riqueza patrimônio que são uma das desigualdades que vai manter a dor das desigualdades das demais desigualdades e justamente a gente ali na Constituição tenta montar um pacto social para tentar repensar isso e reverter isso e aí inclusive tentando pensar inclusive como o Gabriel falou na própria estrutura tributária que estava ali pensando na Constituição era a tentativa de formação de um estado de bem-estar social com intenção de ser completo no sentido tanto da parte de transferências do Estado de provisão de bens públicos de serviços públicos mas também de uma mudança na própria estrutura tributária o que a gente viu é que obviamente isso nunca se foi concretizado no Brasil mas que no período em que aí nenhum dos dois pôde ver esse período infelizmente os dois não estavam vivos para ver o Celso Furtado morre no início do governo Lula e num período em que ainda não se tinha certeza que caminharia para onde caminhou é claro que do ponto de vista para um economista aquele início do governo Lula era para um economista heterodoxo com todas as questões sociais o início do governo Lula não foi o dos mais dos mais alviçareiros para nós economistas heterodoxos só por uma questão pessoal eu tirei meu brochinho no dia que o Marcos de Boa virou secretário política econômica mas isso a gente sabe que a história não continuou daquele jeito mas os dois infelizmente não puderam ver a história caminhar noutra direção porém a história caminhou noutra direção e o que eles ressaltavam sobre a estrutura da elite brasileira ficou cada vez mais explícita e aí eu queria trazer esses pontos que os dois sempre ressaltaram como a gente tinha uma elite que vivia bem com uma grande parte da população sendo marginalizada e ela não tinha nenhuma questão com isso era uma elite que nunca se preocupou em integrar a população num processo de desenvolvimento e aí esse ponto e aí isso tudo é para chegar no momento atual a gente viu que quando você teve um governo que utilizou instrumentos que estavam ali alguns instrumentos inclusive montados lá pelo furtado seja no governo JK seja no governo Jango ou instrumentos que vinham antes inclusive do governo Getúlio quando um governo passa a utilizar esses instrumentos que vêm de lá ou instrumentos que vinham da própria estrutura da constituição na parte mais social que não eram só um modelo de instrumentos de desenvolvimento e que começa minimamente a transformar a sociedade a gente sabe que foi mínimo mas para quem foi transformado isso foi gigantesco isso gera isso amplia os conflitos no Brasil e aí entra no ponto que eu estava comentando que é uma tentativa da nossa elite de reformar esse pacto social então quando o pacto social que foi pensado na constituição onde os dois tiveram uma contribuição relevante para pensar aquele pacto ela começa a dar frutos no sentido de você poder pensar uma sociedade menos desigual a gente percebe que o que eles falavam sobre a elite brasileira ela se reforça naquele ponto e aí a gente sabe o que aconteceu que foi justamente todas as tentativas ali de acabar com o governo e de não só acabar com o governo como começar a implementar uma agenda de destruição de todos os mecanismos que a gente tem de desenvolvimento mais inclusivo soberano e inclusive soberano no sentido tanto de autonomia externa mas também de capacidade produtiva e uma série de questões então justamente ali em 2016 a gente percebe como há uma velocidade na destruição e essa destruição ela começa ela vai ela se passa por diversas medidas legais desde medidas que atacam instituições antigas como as leis trabalhistas como atacam os próprios bancos públicos que também são bastante relevantes até chegar no ataque mais forte agora totalmente fascista do governo atual que é uma aceleração do que já vinha em curso desde 2016 e há uma coisa que se a gente parar para pensar hoje quando o Gabriel estava falando eu estava pensando aqui o Celso Furtado foi o primeiro ministro de planejamento do Brasil quando esse cargo foi criado ele foi o primeiro e hoje não existe ministro do planejamento hoje existe o ministro da economia cuja a única pauta exclusiva é a destruição dos mecanismos de planejamento e de desenvolvimento essa é a única pauta exclusiva do Guedes ele não tem outra pauta a pauta dele é uma agenda de destruição que na verdade tende a tornar o Brasil um país mais subdesenvolvido do que ele já foi na época que os dois estavam escrevendo então se a gente tem uma na verdade voltar a uma subordinação completa da economia brasileira externamente porque as medidas que eles propõem são medidas de destruição dos mecanismos autônomos de desenvolvimento então desde uma abertura unilateral absurda na situação quanto a destruição dos mecanismos de transferência de capacidade do Estado de redução de desigualdade por meios de políticas seja as políticas fiscais diretamente mas principalmente as reformas que eles propõem que são reformas de destruição desses mecanismos e as privatizações do que ainda sobrou e você vai vendo uma sequência de medidas que eles estão tomando nesse sentido de destruição e o que é mais assustador é que justamente se a gente está no Brasil nessa linha quando o resto do mundo está se repensando e aí eu acho que era o momento da gente trazer esses autores para reforçar a nossa capacidade de se repensar e reforçar repensar um projeto de Brasil que eles tinham e claro e aí eu concordo com o Gabriel atualizado para o momento atual sem dúvida nenhuma você não pode repensar o Brasil hoje sem colocar uma coisa que finalmente acho que depois de anos e anos a gente ficou explícito toda a discussão de racismo estrutural que existe no Brasil de quanto esse ponto é um ponto central para estender o Brasil atual entender o Brasil a história brasileira mas eu acho que tem os elementos que os dois trouxeram que a gente deveria utilizar para pensar propostas para frente e aí nessas questões acho que a gente está hoje no Brasil precisando em primeiro lugar gerar uma consciência da população sobre isso a gente tem algumas coisas isoladas que a gente percebe que tem algum tipo de tomada de consciência da população mas ela infelizmente ainda está em uma situação muito isolada com poucas pessoas ainda com capacidade de reação ao que está acontecendo a gente percebe que existe uma parcela da população totalmente que comprou o atual pacote um pouco de forma acrítica mas na minha opinião é um pouco reflexo dessa população que sempre se voltou contra as medidas que estavam fazendo uma pequena transformação na estrutura brasileira e na atual conjuntura a gente ainda tem uma parcela da população que está totalmente à margem que nem é não é comprada por esse pacote mas também não tem consciência de para onde está caminhando eu acho que é o momento então da gente aproveitar e repensar para que caminhos que a gente gostaria de tomar e acho que isso passa nesse momento sem pensar ainda numa ruptura ou na minha opinião a gente sem ter uma capacidade de uma ruptura maior nesse momento a gente tem que garantir uma não destruição acho que a gente está no momento de conseguir uma não de garantir a não destruição completa dos mecanismos de desenvolvimento que a gente ainda tem de tentar consolidar o que existe e conseguir avançar e aí eu acho que eu vou ressaltar algumas questões que eu acho que são até pontuais mas que vale a pena para deixar para o debate e aí a gente pode depois discutir nas perguntas mas eu acho que em primeiro lugar é sem dúvida garantir que a Constituição não será totalmente destruída e aí acho que o Guedes ele ano passado tentou fazer uma grande destruição que ia acabar com o artigo dos direitos sociais esse é o grande objetivo dele ele está incluído dessa luta nessa semana ele comentou justamente que ele não acha que o teto não funciona porém não pode tirar porque vai impedir que as reformas continuem ele falou isso abertamente essa é a grande preocupação dele que é a destruição da parte dos direitos sociais da Constituição a outra obviamente é a completa privatização do que ainda sobrou e dentro dessas uma coisa que tem acontecido aí vou deixar para o Gabriel falar depois no debate já que ele não quis fazer o debate das questões atuais hoje é a destruição da privatização especificamente de um setor que para a gente é central que é o setor de óleo e gás num país num momento em que você vai ter uma corrida mundial por fontes de energia e por recursos naturais a maneira como o Brasil está abrindo mão das suas riquezas e acho que isso era deixar para o Gabriel ele responder e obviamente as outras passam por mudanças e aí um pouco uma coisa que o Celso Portado trazia muito e aí eu queria terminar justamente com uma citação a ele que é só pegar aqui a citação que foi uma coisa que ele escreveu em que ele falou o seguinte isso foi em 83 pelo menos em torno de um ponto já existe consenso entre brasileiros nosso país foi conduzido a uma situação de extrema gravidade sem paralelo na história republicana tudo entre nós depende do Estado e este não apenas perdeu seu rumo mas está com seus instrumentos de controle e comando seriamente avariados não se trata de uma crise circunscrita a certos setores econômicos de desajustamento criados por uma conjuntura internacional diversa é o sistema econômico como um todo que se encontra a deriva apenas essas atividades especulativas prosperam não existe iniciativas de novos investimentos reprodutivos e o parque industrial de que se havia adotado o país está sendo desmantelado isso ele escreveu em 83 num livro não a recessão e não a desemprego eu fiquei chocada com o grau de atualidade desse trecho no fundo com o grau de atualidade do livro é claro que ele está falando ali de uma situação de crise de dívida externa etc que não se aplica felizmente hoje graças a diversas mudanças que a gente fez mas essa discussão aqui de como você evita a destruição total estava posta lá por ele ele estava vendo a destruição sendo feita ali no início na década de 80 e a década de 80 que foi chamada de década perdida hoje seria um sonho a gente ter aquela década perdida a verdadeira década perdida vai ser essa década de 2014 e 2024 uma década onde o Brasil não vai a gente vai voltar em 2024 quem sabe ao nível de PIB que a gente tem em 2014 então se a gente não conseguir parar esse processo de destruição eu não sei como a economia brasileira vai estar em 2024 mas a economia brasileira que não é o relevante a economia para os dois sempre foi um meio e não um fim como vai estar a sociedade brasileira e como vai estar a população brasileira em 2024 então acho que eu paro por aqui e deixo aí para a gente fazer o debate no final obrigado Esther do VEC e também sem delongas eu peço que a Esther faça uso da palavra também por 30 minutos boa noite a todos e a todas quero agradecer ao Walter o convite e também agradecer a ele por me colocar nessa mesa tão interessante com duas grandes com duas pessoas que eu admiro muito a Esther do VEC e o Gabriele bom o Walter me pediu uma coisa difícil de fazer que abordar a questão do meio ambiente e do desenvolvimento regional ao mesmo tempo embora eles tenham uma base comum que é o território mesmo assim eu considero bastante complicado bom a emergência da questão ecológica ela de fato começa ganha o debate mundial a partir da metade do século XX embora é claro no século XIX houve muita preocupação de vários cientistas inclusive o Marx discutiu a questão ecológica mas ela realmente vai tomar conta do debate a partir da segunda metade do século XX após dois séculos de revolução industrial quando realmente começa a aparecer nitidamente como a dinâmica de acumulação capitalista e a sua crescente demanda por energia impactam o meio ambiente então a partir desse momento começa uma discussão muito importante e esse tema começa a impactar a agenda governamental quem inicia essa discussão de forma mais incisiva é James Lovelock na realidade ele desenvolve a hipótese de Gaia todo mundo já deve ter ouvido falar a hipótese de Gaia considera a Terra como um organismo vivo é crítica à visão antropocêntrica e à subestimação da ação humana sobre o planeta essa teoria na época vai ser amplamente criticada mas hoje tem grande aceitação inclusive se você for fazer um paralelo entre essa teoria e o que é a filosofia da população indígena no Brasil elas são muito próximas a gente vai ver isso um pouco mais à frente então segue a essa a esse estudo esse primeiro estudo científico mas três marcos políticos e científicos muito importantes também nessa discussão que são o relatório do Clube de Roma que ficou conhecido como relatório sobre os limites do crescimento foi feito por pesquisadores do MIT e em 1987 o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente que é o nosso futuro comum todo mundo conhece esse relatório porque ali pela primeira vez surge o conceito de desenvolvimento sustentável e em 88 também um marco muito importante que é a criação pela ONU do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que tem sido a grande referência hoje sobre a questão climática e sobre o meio ambiente esses movimentos esse relatório de 72 de 88 e tal eles vão impactar na constituição brasileira porque naquele momento você estava discutindo uma nova constituinte então o direito sobre o meio ambiente ele vem para a constituição no artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo frente às presentes e futuras gerações então isso está colocado na nossa constituição grandemente fortemente por influência desse debate que estava acontecendo naquele momento então o relatório nosso futuro comum ele vai ser muito discutido na conferência Rio 92 e ali vai se consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável inclusive por grande influência do Brasil também ali na Rio 92 a questão ambiental se une também à questão social então não só se coloca os objetivos de um meio ambiente sustentável mas também os objetivos de inclusão social para conformar esse conceito de sustentabilidade mas esses objetivos todos tanto de preservação ambiental e de inclusão social ficam cada vez mais difíceis porque nós estamos ali num âmbito de o crescimento e praticamente todos os governos sendo assaltados pelas políticas neoliberais então o neoliberalismo já está muito forte nos Estados Unidos na Inglaterra aqui demorou mais a chegar no Brasil vai chegar fortemente com o Collor depois Fernando Henrique Cardoso porque esse período da constituição ele foi muito rico na questão da redemocratização do Brasil mobilizou muitos movimentos sociais movimentos populares que impediram que essas políticas chegassem imediatamente aqui no país mas o neoliberalismo vai tomando conta das políticas públicas e esses objetivos de inclusão e de preservação ambiental vão ficando muito difíceis o relatório Meadows ele teve um impacto sobre o Celso Furtado é muito interessante o livro dele o mito do desenvolvimento quando ele escreve esse livro o mito do desenvolvimento ele se refere claramente ao relatório Meadows ele vai fazer duas considerações uma de contestar as projeções do relatório dizendo que de forma alguma aqueles cálculos que estão sendo feitos no relatório de que nós teríamos com o desenvolvimento da acumulação capitalista o aumento da população o aumento da produção nós teríamos efetivamente um impacto inclusive limitante da vida humana no planeta até 2100 eles não se confirmariam porque eles não se confirmariam Celso Furtado diz o seguinte jamais o padrão de consumo dos países centrais será universalizado então os países subdesenvolvidos jamais terão um padrão de consumo igual dos países centrais então é claro que nós não chegaremos não atingiremos esse limite que o relatório está falando nós estávamos ali o Celso Furtado ali isso é 70 73 74 ele não podia imaginar o que ia acontecer com China ele não podia imaginar o que ia acontecer com a Rússia ele não podia imaginar o que ia acontecer com a Índia com o Irã então ali no âmbito da Guerra Fria ele ele está preso a uma análise onde ele considera apenas a população ele diz a população dos países capitalistas ele está analisando a população dos países capitalistas e nesse sentido analisando só a população dos países capitalistas e aqueles centrais e os subdesenvolvidos ele não acredita que essas projeções possam se confirmar no longo prazo mas ao mesmo tempo ele reconhece o mérito do relatório ao demonstrar que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial será o privilégio de uma minoria o custo em termos de depredação de destruição do mundo físico desse estilo de vida é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização pondo em risco a sobrevivência da espécie humana isso eu estou citando furtado demonstrando que o desenvolvimento é um mito e seguramente estou citando de novo céus furtados seguramente um dos pilares da doutrina que serve de cobertura a dominação dos povos dos países periféricos então ele demonstra ali quando ele escreve esse livro uma forte desilusão com o desenvolvimento ele faz ali uma estimativa ele tenta fazer alguns cálculos para refutar o relatório e ele faz uma estimativa de que nós teríamos mais ou menos no final do século XXI cerca de 14 bilhões de pessoas no planeta o Banco Mundial hoje diz que nós teríamos 11,2 bilhões então ele faz uma estimativa até bastante próxima o problema dele foi como eu falei para vocês não considerar esses outros países que naquele momento realmente ninguém imaginava o que iria acontecer com esses países emergentes e os maiores os maiores emissores dos gases de efeito estufa são os Estados Unidos do China, Rússia, Alemanha e Índia pelo menos China, Rússia e Índia ele nem imaginou que chegariam a isso e ele também fala fazendo esse diálogo com o relatório Middle ele fala também sobre o mito do desenvolvimento na desilusão que ele tem naquele momento com o processo que o nível de renda da população dos países centrais em média é cerca de 10 vezes mais elevado que a população dos países periféricos e que essa tendência é que isso continue assim se você pega hoje o último trabalho do Piquiti o livro Capital e Ideologia você vai ver que é muito pior hoje hoje ele diz que a renda média mundial é de mil euros mas que para os países pobres fica entre 100 e 200 euros e para os países centrais entre 3 mil e 4 mil euros ou seja já chega a 20 30 vezes mais e não 10 como o Celso Furtado falava naquele momento então acho que esse livro Mito do Desenvolvimento mostra um Celso Furtado já mais desiludido com com essa proposta com a possibilidade do desenvolvimento realmente se fazer levando o bem-estar principalmente os países mais pobres o relatório Mito na realidade infelizmente todas as tendências deles vão ser confirmadas em 2014 é feito uma a Universidade Melbourne na Austrália em 2014 faz um levantamento de vários indicadores que foram usados no relatório Mito e confirma as tendências desse relatório vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com vocês para que vocês ah o anfitrião desativou o compartilhamento da tela você pode mudar isso Walter eu queria compartilhar um gráfico aqui Emílio você consegue fazer isso? senão não tem problema bom vamos lá peraí um momentinho só pronto já? já pode compartilhar pronto então eu estou me referindo a essas variáveis aqui que são as principais variáveis que os middle trabalham uma a primeira é esse primeiro gráfico ele está falando da população do crescimento da população então ele analisa a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade esse tracejado o tracejado é a projeção deles essa linha mais fina antes do tracejado é a situação que estava naquele momento e essa linha mais densa é o que a universidade aqui coloca como o que de fato aconteceu entre 72 e 2014 então vocês podem verificar que é uma projeção o que está acontecendo é muito próximo do que foi projetado por eles inclusive quando a gente olha para a população olha aqui o que está acontecendo fica em cima da curva de projeção se a gente olhar para o consumo de alimentos per capita também é muito próximo do que foi projetado a produção industrial per capita também como os recursos disponíveis estão sendo consumidos e diminuindo a sua disponibilidade e a poluição como ela está aumentando então o que é que esse relatório diz se essas tendências continuarem até 2011 nós teremos a inviabilidade da vida humana no planeta nós teremos consequências muito graves até o momento estão se confirmando essas previsões então já a ciência hoje ela já trabalha inclusive com a questão do antropoceno ela diz que nós estamos numa nova era geológica essa nova era geológica qual é a característica principal dela o que caracteriza essa nova era geológica é a ação humana sobre o planeta mas não é a ação humana qualquer é a ação humana pós-revolução industrial ou seja nós podemos dizer que na realidade o antropoceno é o que eu chamo de a marcação de um modo de produção e consumo o modo de produção e consumo capitalista não é o problema não é o ser humano no planeta o problema é a organização social capitalista o modo de produção e consumo do capital que realmente resultam nessa nova era geológica e essa nova era geológica ela é medida por duas variáveis importantes aqui principais vou tentar também compartilhar com vocês aqui esse gráfico ver se eu consigo aqui compartilhei com vocês o primeiro é o aumento da temperatura do planeta que nós temos desde a era pré-industrial até agora aumentou 0.8 graus Celsius e se nós continuarmos com a mesma tendência teremos no máximo até 2030 que já está se falando 2030 2040 chegaremos a 1,5 graus Celsius o que realmente seria a confirmação dessas tendências que a gente falou do relatório segundo a organização meteorológica mundial os 20 anos mais quentes do último século registraram-se todos desde 1996 1996 e o nível de gás do efeito estufa que é a outra variável fundamental alcançado em 2016 só existiu no planeta antes de existirem os seres humanos então você pode ver aqui a curva de gases do efeito estufa de aumento dos gases de efeito estufa também confirmando essas tendências bom então o que a gente pode dizer é o seguinte não adianta a gente raciocinar em termos de construir sustentabilidade no capitalismo economia verde essas coisas todas isso tudo já demonstrou que é impossível diante da força da acumulação e da velocidade da acumulação capitalista então eu estou trabalhando com o conceito de transição ecológica a transição ecológica significa o seguinte pressupõe a impossibilidade de reformar o sistema e iniciar imediatamente um movimento de transição para outro modo de produção e consumo como apoiando práticas e movimentos que sejam instituintes de novas relações sociais novos modos de produzir novas formas de interagir com a natureza que sejam radicalmente participativas e democráticas porque esse é o assunto que interessa a todos no Brasil nós temos amplas oportunidades de fazer isso nós temos a questão da sociobiodiversidade brasileira nós temos conhecimentos e práticas tradicionais capacidades e insumos regionais e aí entra a questão regional se nós trabalharmos com a diversidade regional nós temos uma grande oportunidade de construir um desenvolvimento endógeno culturalmente brasileiro baseado na cultura brasileira baseado na população brasileira utilizando toda a sabedoria dos saberes populares a Tânia Bacelar ela tem uma frase muito interessante ela diz o seguinte a concentração matou a diversidade a concentração do nosso desenvolvimento em São Paulo impediu que o nosso desenvolvimento se aproveitasse da diversidade que há nas regiões seja diversidade de saberes diversidade de potencialidades econômicas e por aí vai então nós poderíamos pensar como primeira filosofia nossa brasileira que nós poderíamos ofertar como uma filosofia para a transição ecológica a filosofia do bem viver que é a filosofia dos nossos indígenas dos indígenas da Bolívia do Equador do Paraguai que é extremamente interessante bate com o que é o momento atual valoriza a questão da ecologia e do meio ambiente não separa homem e natureza é uma ecologia integral não faz essa separação entre homem e natureza tudo é natureza para o indígena brasileiro então o bem viver não só é modo de vida do indígena brasileiro mas é também discurso político de resistência de não assimilação do modo de produção e consumo capitalista que ameaça hoje a resistência física e cultural desses povos mas também a de todo o mundo Ailton Krenak que é um dos nas principais lideranças do Brasil ele fez um livro ano passado que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo antes da pandemia e ele fala exatamente a crítica dele central é o deslocamento que há na filosofia ocidental entre o homem e a natureza que ele diz que é fruto de uma abstração civilizatória claro da civilização capitalista que constitui um tipo de humanidade zumbi que não tolera o prazer da fluição da vida que buscou civilizar os povos suprimindo as diversidades para integrá-los no clube da humanidade desconhecendo as distintas cosmovisões desses povos numa entrevista recente perguntam para ele você fez uma premonição com esse livro porque o livro dele é impressionante como ele é adequado para o momento que a gente está vivendo na pandemia ele diz não eu não fiz premonição eu registrei nesse livro o que eu ouvi dos dos anciões das tribos indígenas que eu percorri na década de 90 o Brasil inteiro organizando os povos indígenas e ouvindo deles que a maioria dizia assim para mim Krenak o neto do seu filho não conhecerá mais o mundo nós não teremos mais nada nesse momento nessa geração então na realidade ali ele colocou uma sistematização dessa sabedoria o Davi Kopenawa diz o seguinte no livro no último livro dele né é a ecologia é o inverso do que é privado do que é cercado e também do que é mercadoria foi com essas palavras de mercadoria que os brancos se puseram a cortar as árvores a maltratar a terra e a sujar os rios é bom que a gente não esqueça a gente fala a gente sempre esquece dos indígenas quando a gente fala de qualquer coisa no Brasil fala de luta de classe e descresce dos indígenas fala de de discriminação racial esquece dos indígenas os indígenas era uma população tão grande no Brasil quando os europeus chegaram aqui que o padre Antônio Vieira dizia o seguinte se você jogar é tanta gente aqui onde nós chegamos que se você jogar uma flecha para cima essa flecha com certeza quando ela cair ela vai cair na cabeça de um índio então o externinho dessa população parece que não está no nosso horizonte nós precisamos colocar isso no nosso horizonte e nós precisamos compreender a importância dos povos indígenas para que nós possamos restaurar uma filosofia própria uma civilização própria nossa um outro movimento que eu acho importantíssimo além do movimento do bem viver dos indígenas para a gente restaurar nessa possibilidade de transição ecológica no Brasil é a agroecologia o movimento agroecológico protagonizado pelo MST não propõe apenas uma forma diferente de uso e manejo da terra de preservação ou restauração da biodiversidade mas também uma ruptura do campesinato com a lógica capitalista utilizando tecnologias intensivas em trabalho diferente do agronegócio questionando a apropriação privada da terra da água dos recursos da floresta e do conhecimento a utilização de agrotóxicos e de transgênicos e um outro movimento também muito importante que aponta na direção da transição é o movimento dos seringueiros na Amazônia principalmente a luta aquela luta original do Chico Mendes que a gente precisa restaurar inclusive foi uma luta que conseguiu uma unidade com os povos indígenas e que eles estão tentando recuperar isso novamente na Amazônia então ali naquele momento os seringueiros conseguiram aprovar as resexes que são as reservas extrativistas da constituição como solução para a manutenção das práticas locais de uso da terra eles sempre se recusaram a participar da reforma agrária conforme plantada pelos militares para os seringueiros interessava a floresta em pé não interessava ter um lote de terra não interessava a propriedade privada e se o território comum é nessa perspectiva dessa territorialidade amazônica que eles se aproximam dos indígenas e que fazem aliança dos povos da floresta que foi um movimento fundamental para a recepção dessas pautas da demarcação das terras indígenas também na constituição federal e que está sendo tentado de novo uma nova unidade nesse sentido né bom passando dessa questão para que ela já já possui só a gente já falou da questão regional está falando de Amazônia está falando do reconhecimento dessa cultura distinta e dessa possibilidade que se abre do uso da biodiversidade e da cultura da região eu queria dizer que é é muito difícil você pensar hoje em reduzir desigualdades no Brasil tanto você pensa regional quanto social com o contexto que nós temos o contexto social nosso as desigualdades que nós temos na educação a grande informalidade as condições de vida hoje da criança do jovem do adulto do idoso a tributação o nosso sistema tributário a herança escravocrata e patriarcal a fragilidade dos territórios indígenas quilombolas dos assentados as desigualdades regionais essas coisas estruturais elas não conseguem ser de forma alguma condensadas por nenhum pacote de políticas sociais pessoal você vai fazer um pacote de políticas sociais num determinado governo acabou aquele governo que é simplesmente um ele é absolutamente transitório é um momento político específico essas coisas estruturais se você não mexer com elas você volta à situação anterior como aconteceu agora então qualquer projeto para o Brasil ele tem que ser um projeto que ataque essas questões estruturais senão nós não teremos como construir um novo país e aí eu vou lembrar o Florestan aqui eu vou colocar o Florestan na questão regional porque eu acho que tem tudo a ver porque o que ele fala tem a ver com os limites do nosso desenvolvimento ele fala da necessidade de romper com o passado vou citar o Florestan típico do capitalismo dependente as impossibilidades históricas formam uma cadeia uma espécie de círculo vicioso que tende a repetir-se em quadros estruturais subsequentes como não há ruptura definitiva com o passado a cada passo este se reapresenta na cena histórica e cobra seu preço a desigualdade social é constitutiva do capitalismo brasileiro então as nossas elites não tem interesse nenhum em mudar isso ou você faz um movimento popular ou é o povo que se mobiliza para mudar esse cenário mas esse cenário jamais será mudado com um pacto com elites acho que Florestan é muito claro sobre isso e isso hoje é mais claro do que nunca acho que a Estéa do ECA inclusive falou sobre isso mais do que nunca ficou claro para nós que Florestan tinha razão então só para vocês terem uma ideia do quanto é estrutural a desigualdade regional no Brasil se nós olharmos o PIB do Sudeste em 2002 ele era de 57,4% em 2017 ele é de 52,9% caiu muito pouco em 15 anos não caiu praticamente nada caiu 0,5 menos do que 0,5 então é esse o ganho das outras regiões certo então hoje nós temos que a região norte hoje eu estou falando de 2017 a região norte participa com 5,6% do PIB a região nordeste com 14,5% a região sudeste com 52,9% o sul 17% o centro-oeste 10% São Paulo participa com 32,2% do PIB nacional como dizia o Chico de Oliveira a questão regional não existe ela só existe porque São Paulo é hegemônico é só isso então ou você muda isso ou você não mexe na estrutura de desenvolvimento do país você não constrói um novo país uma outra uma outra coisa muito relevante é que o desenvolvimento de regiões por exemplo como o norte ela é feita o que se chama de desenvolvimento é feito a indústria que a gente tem no norte ela é uma indústria extrativa então olha lá você parece que teve um bom resultado entre 2002 e 2017 o Pará foi o estado que mais cresceu na região norte como cresceu o Pará na região norte ele passou de 1,8% do PIB a posição dele em relação ao PIB nacional era 1,8% para 2,4% subiu de uma posição de 13º no ranking para 11º mas o que foi isso isso foi extração e pelotização de minério de ferro e novas usinas em operação de Belo Monte o que fica para o Pará sobre isso com lei Candir e com ICMS no destino nada zero fica nada então se a gente continuar com esse modelo na região norte na Amazônia diante de tanta potencialidade que a Amazônia tem só para vocês terem uma ideia hoje as últimas pesquisas mostram que a cadeia produtiva do açaí ela rende muito mais que gado na Amazônia ela rende muito mais que soja mas o que é o gado na Amazônia é porque é o valor da terra você na realidade quer a terra você quer o patrimônio não é o gado a pessoa não está preocupada com a rentabilidade porque se tivesse ela não estaria criando gado na Amazônia então diante da imensa possibilidade da bioeconomia na Amazônia você continua investindo em soja gado minério e nós estamos numa situação hoje onde uma série de grandes empresas já olha para a Amazônia já olha para essa potencialidade amazônica e ao invés de nós implantarmos uma industrialização dessa biodiversidade amazônica que favoreça os povos da região os povos da floresta nós estamos nós vamos perder essa oportunidade e de novo mais uma vez o nosso a nossa industrialização vai favorecer a concentração de renda os monopólios e a grande empresa eu vejo a hora disso acontecer na Amazônia Walter como é que está o meu tempo um minuto eu tenho exatamente um minuto tá não então eu vou encerrar aqui porque teria alguns gráficos ainda para eu mostrar que eu acho que é um gráfico muito interessante mas não sei se vai dar tempo acho que não dá tempo de compartilhar essa tela bom não vai dar tempo mas era um gráfico onde mostra como o valor agregado bruto da região amazônica ainda depende muito de administração pública ou seja depende muito dos governos o emprego depende muito dos governos só para vocês terem uma ideia no Pará a dependência da renda básica hoje é de 63% da população 63% então essa situação do país de perpetuação dessas desigualdades se você não tem uma proposta um plano para o país que ataque essas desigualdades estruturais nossas você não vai mudar nada você não vai mudar nada você vai continuar concentrando renda e você vai continuar favorecendo os mesmos privilegiados de sempre a mesma burguesia oligárquica que nós temos e que Florestan Fernandes já chamava a atenção disso então era isso obrigado obrigado Esther aqui no chat do Zoom eu anotei aqui apareceram duas questões que eu peço que vocês que vão falar em seguida leiam essa questão do Paulo sobre como pensar a equalização de renda igualdade desenvolvimento etc dentro de um quadro de organização política do Estado-nação e o que pensar das periferias do mundo das ideias de crescimento zero ou de crescimento em razão do capitaloceno e também uma questão que veio incompleta do YouTube mas acho que está claro o sentido que é a diferença entre o que ocorre nos países centrais e países como o Brasil países periféricos em relação ao nível de consumo nível de renda das populações enquanto vocês iam falando eu fui anotando esses temas aqui que vocês devem ter notado também a análise crítica de Florestan Fernandes e de Celso Furtado a carência de intérpretes do Brasil as deformações que a academia gera esse tema da superação do capitalismo bem viver agroecologia seringueiros transição ecológica a cosmovisão dos indígenas os temas da desigualdade social e regional os temas da política de curto prazo e os limites estruturais que foram postos aqui nas três falas diferentes maneiras e uma questão que a própria Esther do Vec deixou para o Gabriel que é o tema da Petrobras e por fim apareceu essa questão aqui da Maria que eu vou ler vocês consideram que seria possível fazer algum tipo de diálogo do mito do desenvolvimento de Celso Furtado com o que propõe os autores do livro Dicionário do Desenvolvimento Guia para o Conhecimento como o Poder organizado por Wolfgang Sachs que é um questionamento de todas as noções de desenvolvimento como um conceito vazio em sua essência para os povos do mundo mas cheio de conteúdo que favorece o capital bom eu não vou fazer nenhuma questão para vocês porque eu entendo que as três falas já colocaram as questões que no fundo remetem na minha opinião para isso que a Esther colocou aqui que é esse problema de como garantir desenvolvimento igualdade social todo o nosso projeto que eu não preciso repetir aqui eu proporia a vocês que cada um usasse dez minutos para dialogar com as falas que foram feitas complementar o que falaram no início responder as provocações as questões que os demais usaram eu proporia dessa forma não sei se o Gabrieli está disposto já a iniciar e aí falariam na ordem Gabrieli Esther do Vec e a Esther Bemegui afinal Gabrieli com a palavra por mais ou menos dez minutos olha eu acho que se Furtado e Florestan estivessem vivos eles estariam enfrentando esses problemas que foram levantados aqui ou seja de fato nós temos um problema que é a falta de movimento autônomo ou movimento automático do sistema capitalista de resolver os problemas estruturais dele ele não vai resolver esses problemas automaticamente ele vai precisar portanto de uma intervenção de algo fora das relações de mercado para ter soluções para a desigualdade para a desigualdade regional para a questão salarial para a questão ambiental eu diria mas se ele vem se essa força de transformação vem de fora e vem do Estado considerando que o Estado é fora da sociedade o que não é é preciso ver primeiro como é que muda a correlação de forças políticas porque o Estado acaba sendo controlado por forças políticas então o controle do Estado pelas forças políticas precisa de um processo de consolidação de coalizões e de enfrentamentos que levem a conduzir o Estado numa direção ou outra esse processo de redefinição do poder que é o elemento chave que nós estamos falando tem vários caminhos a experiência do Palácio de Inverno a experiência de tomar o Palácio de Inverno da União Soviética é uma experiência histórica concreta num país com as características da Rússia a experiência chinesa é diferente a experiência cubana é diferente e a experiência brasileira provavelmente será diferente então o processo digamos revolucionário no Brasil vai passar por um conjunto de elementos historicamente dados pela realidade brasileira e essa realidade brasileira é de que nós temos uma burguesia muito frágil uma burguesia nacional praticamente inexistente nós temos uma indústria ridícula temos um conjunto temos um processo de modernização conservadora do campo que faz acelerar a produtividade ao mesmo tempo que agrava os problemas na relação com o ambiente e na relação com os trabalhadores mas que produz e que aumenta a produtividade e que aumenta a influência do PIB sem sombra de dúvida e temos um Estado que ele é muito impermeável a mudanças mais significativas das relações de poder no entanto esse processo de acumulação de força da sociedade passa por dimensões que não são necessariamente econômicas passa por dimensões no âmbito dos valores e da ideologia e no âmbito da digamos ação política estrito do centro ou seja organização dos instrumentos de poder eu não vou entrar aqui na discussão que o genuíno tem discutido bastante e com muito mais propriedade do que eu que é o papel das forças armadas nós temos hoje não há como desconsiderar o papel das forças armadas que é distinto do que era do exército soviético e da transição lá na União Soviética e da diferença com o Shankashek e a transição na Rússia ou a tomada do quartel de Moncada em Cuba o processo revolucionário portanto não está em discussão nesse momento a necessidade de ruptura sim eu acho que a construção do caminho vai ser um pouquinho construída no próprio caminho eu acho que nós não temos modelos muito claros eu por exemplo tenho uma visão hoje cada vez mais consolidada de que internacionalmente nós estamos voltando a ter um conflito entre dois modos de produção internacionalmente eu acho que a China é um modo de produção socialista de mercado de tipo novo em mudança não é um capitalismo de Estado e que os Estados Unidos dominado pelo capital é o complexo industrial e militar não é mais aquele imperialismo que nós conhecemos e tem hoje uma estrutura também em mutação com um grande processo de financiarização mas não são dois modos de produção iguais não é uma disputa interimperialista entre duas potências imperialistas a disputa China e os Estados Unidos é uma disputa de projeto de sociedade e o projeto de sociedade que nós estamos discutindo é intensamente intensiva intensamente intensiva em tecnologia em comunicação em processos imateriais de produção em conceitos de conhecimento que mudam completamente o conceito de acumulação e que mudam as relações entre as diversas sociedades e o meio ambiente essa fase internacional de disputa de modos de produção vai se refletir também no futuro do Brasil nós temos hoje problemas prementes a resolver com esse governo que está aí é um governo absolutamente destruidor e inconsequente então nós temos questões de curto prazo a tratar mas se nós pensarmos daqui a duas décadas 2025 em diante 2035 em diante nós temos que pensar que nós vamos ter um outro país outra estrutura de país então eu acho que os temas essenciais do florestante do flutado foram tratados também pela Estéia Dueck e pela Estéia Berbegui e são permanentes eu não peguei a resposta porque na hora estava chovendo eu tive que sair e não vi a pergunta específica de Estéia sobre a Petrobras mas imagino que a Petrobras é um tema importante porque a Petrobras era uma âncora de um modelo de desenvolvimento baseado na indústria nacional eu acho que esse modelo não tem mais condições de se implementar no Brasil infelizmente não tem eu acho que as alternativas futuras colocadas para a exploração do PESAL já estão pulverizadas não estão mais concentradas na mão da Petrobras portanto não tem nenhuma empresa com escala suficiente para viabilizar uma indústria nascente no Brasil de naval de equipamento submerso etc então não há mais essa escala portanto dificilmente se monta isso por outro lado a Petrobras está fatiada ela está se fatiando sendo vendida em partes ela está já vendeu a sua a liquigás do gás do gás feito de petróleo da distribuição já vendeu a BR já vendeu os gasodutos está vendendo refinarias já saiu do petroquímica já saiu da biodiesel já saiu dos fertilizantes vai sair da petroquímica já saiu das áreas maduras em terra vai concentrar a produção essencialmente na bacia de Santos e portanto a Petrobras vai ser uma empresa muito menor focada na exploração do petróleo e exportadora de petróleo cruz essa empresa não tem portanto potência de ser um novo estímulo para o crescimento econômico então nós temos que pensar em outros fatores dinâmicos então por exemplo eu acho que a nova infraestrutura as fibras óticas as redes digitais a necessidade de montar smart grid na distribuição elétrica a energia eólica descentralizada a viabilização de integração 5G etc são pacotes de investimento que podem ter um potencial no âmbito industrial muito maior do que o petróleo o petróleo cada vez mais vai ficar dominado pelas grandes empresas o capital financeiro está saindo do petróleo e portanto eu não vejo muito alternativa de médio e longo prazo para retomar uma Petrobras centro do desenvolvimento brasileiro como já foi para encerrar então eu acho que o desafio portanto que nós temos nesse momento é um desafio de coalizão de forças políticas não está na economia nós não temos uma burguesia autônoma nossa e o nosso Estado como disse a Esther longe de pensar em planejamento e desenvolvimento mesmo com as limitações de planejamento e desenvolvimento que o suscultado tinha é um Estado que é uma política econômica de desmontar os instrumentos de intervenção então só se vence isso na disputa política e a disputa política envolve Congresso Nacional e a disputa política envolve eleições apesar de não ser só eleições mas envolve a eleição e a organização da sociedade para apresentar alternativas e aí eu encerro muito obrigado pelo convite obrigado Gabriel aqui no chat do Zoom a Maria faz um comentário a Petrobras não está sendo vendida está sendo roubada e precisamos resgatá-la sabemos quem está roubando e quem está interceptando o produto roubado com a palavra Esther do Vec você está me ouvindo bem porque eu acho que eu estou continuando com o problema então está me ouvindo ok primeiro eu não falei antes da Esther Bemerguina então eu queria falar um pouquinho sobre a fala da Esther porque eu acho que ela foi excelente e aí eu queria ressaltar alguns pontos que ela falou e que eu acabei não dando tanto destaque quanto ela deu claro que eu estava aqui para falar coisas complementares e não exatamente a mesma coisa mas eu queria voltar a esse ponto que ela falou que a gente da questão de uma transformação estrutural da sociedade brasileira que é o ponto que ela falou que a gente por mais que exista esse projeto a gente não conseguiu fazer uma mudança estrutural que evitasse um retrocesso tão grande em tão pouco tempo então eu acho que esse ponto que ela levanta e aí justamente acho que era uma das coisas de que eu ia entrar e acabei não falando que é qual seria então esse nosso novo que deveria ser o nosso modelo novo o que que se deveria almejar nesse momento e aí eu acho que tem questões de curto prazo de médio e de longo prazo o que que seria possível nesse momento eu fiquei muito focada porque eu estou muito preocupada com a destruição então nesse sentido eu estava na minha fala foi muito para a gente barrar uma destruição mas obviamente que isso não é suficiente isso é necessário porém não suficiente para a gente poder fazer essa mudança que a gente precisa para de fato ter uma sociedade que não seja essa sociedade que reproduz um atraso e aí eu queria até duas passagens aqui do Sérgio Furtado de Floristão sobre a classe dirigente que eu queria ler aqui e acho que o Sérgio Furtado quando ele fala da classe dirigente ele fala que tinha três grupos e aí o primeiro grupo seria um mais ligado aos latifundiários que convenhamos esses existem ainda no Brasil e eles são muito representados por esses pecuaristas que a Sérgio comentou que justamente esses pecuaristas que estão na Amazônia pelo único objetivo de destruição eles não têm nenhum objetivo mesmo econômico econômico raso como a Sérgio comentou isso teria outras alternativas econômicas mais rentáveis e muito mais integradas com a Amazônia e a opção é por uma pura concentração fundiária então esse latifundiário que o Sérgio Furtado falava existe até hoje obviamente a gente não fez reforma agrária que é uma das reformas centrais em todos os países que tem uma menor concentração de riqueza ou melhor não tem uma concentração de riqueza tão grande que a gente nunca fez aí o segundo ele fala é esse libricambista que é o ligado ao comércio exterior que é basicamente as mineradoras no Brasil e a soja os produtos de exportação brasileira que também são outros que tem como único objetivo é utilizar a máquina do Estado para os seus negócios externos e a gente tem visto isso muito fortemente e aí o terceiro grupo que é esse grupo que sumiu na verdade que ele fala tem um terceiro grupo que seria um grupo capitalista tradicional industrial que seria um grupo protecionista com muitos aspectos estatizantes procurando utilizar a máquina estatal também para o seu benefício próprio porém é um grupo que desapareceu esse terceiro grupo no Brasil um pouco até como o Gabriel falou ele desapareceu e a gente ficou no fundo com um terceiro grupo que seria ainda uma burguesia industrial ou seja lá por isso que ela se transformou simplesmente em mais uma dessas elites cujo único objetivo é utilizar o Estado em seu favor mas não estatizante muito menos protecionista e a gente fica só com essas elites que estão querendo utilizar o Estado para poder se apropriar cada vez mais e aí eu complemento uma frase justamente do Florestan e ele fala que você tem então esse grupo que seria uma elite de privilegiados que são aqueles integrados desenvolvidos e ele fala tais setores coexistem com a massa dos despossuídos condenados a nível de vida de inferiores à subsistência ao desemprego sistemático parcial ou ocasional à pobreza ou à miséria à marginalidade econômica à exclusão cultural e política então assim essa situação que a gente está vendo hoje no extremo no Brasil o que para eles era uma realidade lá os dois feitos são da década de 70 e 60 e hoje a gente chegou no extremo dessa situação e aí eu acho que isso é quando a gente olha a discussão que a gente traz de transição ecológica eu acho que é central e a gente tem que caminhar para isso mas eu acho que nesse caminho entra nas perguntas que foram feitas e aí eu queria pontuar duas coisas uma sobre o que seria o crescimento zero ou o decrescimento nas economias periféricas propostas de decrescimento na economia periférica e também o acho que o outro estava muito centrado na questão também da redução de desigualdade e aí eu acho que a gente no Brasil deveria seguir uma coisa que o Luciano Coutinho falou e que no fundo não é diferente do que o Fábio falava também o Luciano Coutinho falou na saída da crise de 2008 e aí eu acho que esse para mim deveria ser um pouco um monte aí eu queria fazer esse diálogo com a Esther e eu me liguei para depois até ela que ela vai falar depois e ela pode comentar mais e ele fala o seguinte enfrentar o desafio de eliminar a fome e a pobreza extrema universalizar serviços públicos básicos da vida como educação saúde e espaços urbanos sustentáveis passa a ser visto também como uma oportunidade de descortinar alternativas de inovação e desenvolvimento industrial necessário à criação de um mercado interno robusto e duradoso as principais lições da crise evidenciam que preocupações antistidas como exclusivamente sociais regionais ou ambientais e por isso descoladas dos objetivos de crescimento econômico estão na verdade no centro das políticas públicas e privadas destinadas não apenas ao aumento da renda mas ao desenvolvimento mais abrangente apropriado sustentável evidenciam essa sinésita possibilidade de estabelecer novos caminhos para desenvolvimento rompendo a armadilha de dissociar suas dimensões econômicas políticas social e portanto espacial então eu acho que a gente no Brasil tem um desafio que eu colocaria como desafio de médio prazo na direção e aí eu acho que o que a gente está propondo é uma coisa muito mais radical mas eu estou propondo talvez aqui entre céus furtados e florestais uma visão mais céus furtados reformistas menos revolucionárias florestais de que eu acho que se a gente conseguisse pelo menos esse caminho a gente já pelo menos barraria a destruição que está acontecendo que não é só a destruição dos instrumentos mas a destruição de fato de coisas concretas como o caso da destruição da Amazônia que a Esther estava comentando e aí eu chamo a atenção de novo por que a necessidade primeiro barrar a destruição bom, todo mundo lembra daquela fatídica reunião de abril lá do governo Bolsonaro onde o ministro do meio ambiente falou vamos aproveitar para passar boiado e a quantidade de destruição que eles estão fazendo nessa área é gigantesca então o que a gente deveria na minha opinião é barrar em primeiro lugar essa destruição e em segundo lugar começar a pensar num projeto de desenvolvimento social que no curto prazo da minha visão não passa ainda por um decrescimento nem um decrescimento zero no Brasil a gente ainda tem muita necessidade de resolver problemas básicos da população que são muito difíceis de ser feitos sem crescimento econômico crescimento econômico não é solução para as coisas e aí eu lembrei outra pergunta que era importantíssima era sobre conceito de desenvolvimento o que significa um conceito de desenvolvimento e aí eu acho que é uma discussão ampla para ser feita mas sem dúvida eu não consigo imaginar um conceito de desenvolvimento onde grande parte da população simplesmente vive na miséria sem capacidade de garantir o mínimo de sobrevivência e é claro como a senhora comentou que tem várias formas de resolver isso que talvez a forma de produção capitalista talvez não com certeza a forma de produção capitalista não é a melhor delas mas enquanto a gente não consegue superá-la a gente precisa conseguir torná-la menos destrutiva e menos concentradora ou pelo menos barrar-se seu potencial mesmo que seja de forma limitada e aí eu acho que para terminar eu acho que a gente deveria ter como morte central uma mudança nessa ser como modelo de movimento o padrão de movimento o objetivo de reduzir a desigualdade em todas as suas características a gente tem desigualdade no Brasil de todos os tipos e aí concordando reforçando um pouco o que a senhora falou quando a gente fala de desigualdade não é só de renda ela é de acesso a bens e serviços ela é de riqueza e ela também passa por uma desigualdade racial que não é só questão dos negros a gente tem toda uma diversidade no Brasil que precisa ser enfrentada e cada uma com a sua peculiaridade então acho que eu vou deixar aí para a Esther complementar porque eu acho que a gente e aí até via crítica dela eu acho que a gente a discussão de transição ecológica é central é necessário para ser enfrentada imediatamente mas acho que antes para a gente conseguir chegar lá a gente ainda tem um outro desafio aí no meio do caminho ou pelo menos de combinar esses dois desafios então eu passo para a Esther a bola para ela continuar as respostas também agradecer de novo ao convite e é um prazer ter voltado a ler seus contatos já tinha tempo que eu não lia ele com atenção Obrigado Esther só antes da Esther Bemergui falar fica aqui o convite para que amanhã a gente continue o ciclo amanhã será a nação e o mundo com a participação do Breno Altman jornalista do Opera Mundi a Cristina Reis professora da Universidade Federal do ABC e a presidenta Dilma Rousseff será amanhã e no sábado nós teremos uma mesa sobre igualdade bem-estar classe raça gênero e geração com Elisa Guaraná da Universidade Federal do Rio de Janeiro com Regimeire Maciel da Universidade Federal do ABC e com Laura Tavares conhecida aqui de todos nós passo então a palavra para a Esther número 2 a Esther número 2 olha só a Esther as perguntas que você faz eu não tenho resposta não mas você tem sensibilidade para uma coisa que o Celso Portado chamava muita atenção ele dizia assim economista gosta muito de abstrações o desenvolvimento ele tem que ser pensado do território você tem que conhecer o território você tem que ir para o território lá onde está efetivamente as pessoas o ambiente físico o que é de concreto está ali e eu estou falando de transição eu não estou falando de revolução eu estou falando de transição para um outro modo então eu acho que a gente não tem efetivamente ainda condições de falar de revolução mas eu estou falando de um período que a gente tem que apostar que a gente tem que apostar num período de transição e valorizar isso que o Luciano Coutinho falou valorizar coisas que hoje não são as que estão valorizadas quando a gente fala de reindustrialização pessoal eu tenho certeza que a gente está pensando em salvar a indústria paulista eu tenho absoluta certeza disso se a gente fala de transição para um outro modelo a gente tem que pensar o seguinte eu vou olhar a Amazônia e vou ver como é que a Amazônia pode se desenvolver desenvolver nesse sentido eu acho que o conceito de desenvolvimento ele está muito preso à acumulação capitalista não tem como separar essas duas coisas mas eu sei também que a gente no Brasil conseguiu do jeito que a gente faz sempre que a gente muda conceitos e elabora tudo a gente conseguiu colocar um tipo de desenvolvimento que é mais social que a gente está na realidade quando a gente está falando de desenvolvimento a gente está pensando nisso em redução das desigualdades em equidade no território então pensando nessa perspectiva de desenvolvimento eu acho que a gente tem que se voltar para essas regiões norte, nordeste, centro-oeste repensar o modelo e efetivamente investir nisso por exemplo a cadeia do açaí como eu estava falando a cadeia produtiva do açaí que hoje é mais rentável do que soja é mais rentável do que gado mas como ela surge olha só a floresta amazônica ela é uma floresta natural e construída construída pelos indígenas isso está mais do que provado então essa diversidade que tem dentro da floresta ela é o modo de vida dos indígenas que proporcionou isso na medida em que eles foram se deslocando foram levando sementes com ele foram dando diversidade para a floresta a palmeira do açaí ela é a palmeira com maior presença dentro dessa floresta tá então ela está praticamente em todos os lugares na Amazônia o açaí surge ali mas quando ele chega nas fases mais tecnológicas dessa cadeia onde é que ele se desenvolve? no Vale do Silício é lá pessoal levaram para lá o açaí e lá que descobriram as potencialidades farmacológicas cosméticas lá que foram descobertas se eu não me engano hoje a quantidade de pontos de venda de açaí nos Estados Unidos é mais de 22 mil sei lá e eles usam para tudo o açaí então é o seguinte por que a gente não pode? a ciência brasileira está pronta para fazer isso por que a gente não pode fazer um tipo de economia própria nossa que envolva esses saberes a potencialidade da nossa sociodiversidade ligada com a ciência brasileira que está pronta para fazer isso tem milhares de o que a gente chama de startup na realidade são empresas que são que vem das universidades que foram construídas com conhecimento público ali nas universidades públicas porque são nas universidades públicas que elas estão não são nas universidades privadas entendeu? onde elas tem soluções para cosméticos tem soluções farmacológicas tem uma série de pequenas empresas trabalhando essas questões e que não são valorizadas morrem começam na universidade e morrem ali se a gente criar um ecossistema dessas universidades com toda esses saberes e conhecimentos que são nossos eu tenho certeza que a gente cria uma indústria diferenciada a gente vai trabalhar por exemplo a tecnologia como ela está desenvolvida hoje ela barateou também muito os investimentos dos ensinos tecnológicos que são necessários para desenvolver esses produtos seja na Amazônia seja no Nordeste por exemplo as quebradoras de castanha por que elas não podem ter uma máquina para industrializar isso dentro da Amazônia? isso é barato hoje as produtoras de chocolate dentro da Amazônia em Abaetitú por que não pode ter um desenvolvimento tecnológico dessa produção delas que é coletiva que não é privada que propõe um outro modo uma outra relação social por que a gente não pode incentivar isso? por que que a gente é isso que eu digo a transição é isso é valorizar essas outras formas de relações é outras formas de produção valorizar aquelas aquelas populações que trabalham em territórios que são comuns que não valorizam a propriedade privada que valorizam a produção coletiva não é só a Amazônia por exemplo os fundos de pasto no Nordeste isso parece que é coisa pequena quando vem alguém e pega isso e transforma numa coisa com potencial como esse que eu falei uau como é que a gente passou batido? sabe? então a gente está passando e eu estou vendo a última reunião que eu vi de empresários com o Bolsonaro eles só falavam em bioeconomia eles só falavam em bioeconomia a pessoa esse pessoal vai entrar pesado na Amazônia e aquilo que poderia ser apropriado como você falou o capitalismo onde a população pode se apropriar dos frutos desse desenvolvimento não vai acontecer de novo porque essa população vai ser excluída vai ser excluída então o que eu acho é que nós temos que trabalhar nessa mobilização isso tem a ver isso tem a ver com eleições isso tem a ver com mobilizações políticas que podem acontecer por exemplo eu imagino que se a gente desse uma aí eu já vou entrar numa questão que é mais de partido mesmo mas se a gente desse condições para o PT da Amazônia ganhar o máximo possível de prefeituras eu vejo que essas prefeituras poderiam já começar a criar um movimento no sentido que a gente está pensando e dar alguma retaguarda para essa região porque a gente está absolutamente sem retaguarda ali entendeu então eu sempre fico pensando que soluções que parecem simples mas que podem efetivamente construir algo importante mais parlamentares mais vereadores mais prefeitos acho que a gente precisa a esquerda precisa se jogar dentro da da Amazônia no Nordeste não pode perder o Nordeste entendeu esse efeito aglomeração do Nordeste onde tem muita gente do PT onde tem muitos estados municípios é importante manter então a gente não pode pensar em proporcionalidades o partido tem que pensar de forma estratégica não é porque São Paulo tem muita gente tem muito eleitor a gente tem que pensar de forma estratégica as mudanças elas não virão de uma hora para outra é isso que o Gabriel falou a Esté falou também não tem condição ninguém vai fazer a revolução de uma hora para outra mas tem que ter uma transição e nós temos que perceber onde estrategicamente nós temos que estar que lugar é esse que vai caber para a esquerda para construir um novo projeto é isso pessoal nós somos 39 pessoas aqui na sala zoom e 46 no youtube e eu tenho certeza que as pessoas ficaram até esse horário porque foi muito interessante então eu agradeço ao Gabriele a Esther 1 a Esther 2 a todos que ficaram aqui nos acompanhando na sala zoom e no youtube desejo boa noite a todos e a todas e amanhã voltamos a nos encontrar muito obrigado boa noite e aí Obrigado.